Vamos para uma notícia triste agora, porque infelizmente morreu a atriz Desiree Vignoli de 52 anos. Ela sofreu um infarto fulminante, ela fez várias novelas, principalmente na década de 80 e 90, mas ela estava meio sumida ultimamente, né Polina? Estava, estava sumida, ela estava afastada da TV já tinha um tempo. Ela morreu no domingo, lá no Rio de Janeiro, super nova, né gente? Nossa, 52 anos, é verdade. Novíssima, mas infelizmente foi um infarto. Ela ficou bastante famosa, ela fez novela Que Rei Sou Eu, ela estava afastada na verdade desde 2000, ela fez Vidas Cruzadas aqui na Record. E aí gente, ela se casou três vezes, ela deixou três filhos, deixou uma neta também, pequena. Ah, e sabe com quem ela foi casada? Com o ator Luiz Gustavo, os dois foram casados por sete anos. Você lembra dela, né Lombardi? Você lembra das novelas que ela fez? Olha lá, ela era bem conhecida. E eu não sei se o pessoal de casa vai lembrar, talvez o Lombardi se lembre, em 1999 rolou um bafo, que ela foi presa, ela foi acusada de roubar uma bolsa. E é uma situação super triste, porque na época ela declarou que estava passando dificuldades financeiras, e ela disse que até hoje falavam sobre isso, que ela era discriminada pela imprensa, ela disse que não recebia pensão dos ex-maridos, e que as pessoas ficavam só lembrando desse caso que ela teve, que foi um momento de desespero dela. E eu acho que esse caso acabou fazendo com que ela não voltasse para a televisão. E ela disse uma vez que era o sonho dela voltar a atuar. Existe esse preconceito agora, uma pessoa morrer aos 52 anos de infarto, realmente... Muito nova, muito nova. Muito triste, triste, triste. Nossos sentimentos à família, aos amigos da Desirê... É triste, mas a gente tem que falar. Exatamente.